Fala comigo, meus meninos! Fica não, galera, vem cá! Hoje eu tô aqui, ó, no estande aqui da Zan, que tamo aqui na Show Rural, em Cascavel. E essa máquina aqui é um lançamento da empresa aqui da feira, entendeu? É uma máquina de extração pra fazer farelo de soja. Pra você, produtor rural, principalmente pra você que tem aí lavoura de soja e também o gado de leite, é uma boa. Você vai usar essa máquina aqui pra fazer a extração do farelo de soja e também o óleo. Aqui você vai trabalhar de uma maneira o seguinte, você vai colocar a soja, primeiro você extrai o óleo e depois o farelo. Vem comigo aqui! Vem por aqui, essa máquina tem uma novidade, que aqui, ó, nesse painel aqui, você tem todo o relatório de serviço dela do dia a dia. O quanto ela produziu, o quanto de soja entrou, o quanto de farelo foi produzido. E você tem tudo isso daí no seu aplicativo, na palma da mão. Aqui tem uma zampinha, que é a mesma máquina, só que de um modelo menor. Essa máquina tem um rendimento de 25 kg por hora e essa máquina aqui, um rendimento de 120 kg por hora. Vem aqui pra você mostrar a máquina trabalhando. Vamos ver se a gente consegue ver ela aqui, ó. Aqui quando a soja tá entrando na máquina, a extração, o farelo sai aqui, é um farelo puro, né? Um farelo sem adição de outras coisas. E aqui também o óleo vegetal, que o produtor pode estar usando nas suas pulverizações. Enfim, é uma máquina que traz sustentabilidade pro produtor rural e vai melhorar muito aí a sua empreitada aí no dia a dia. Pra você que entrega a soja e depois compra o farelo, você tem total condição de produzir o farelo na sua propriedade, pro seu uso do dia a dia. Beleza? Passa aqui na Zamp e vem negociar a condição 4 de linha. Tamo junto, os meninos! Tchau, obrigado! Tchau, tchau!